Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios da batata para a sua saúde. 1. Rico em nutrientes Uma batata média de tamanho normal é composta por 78% de água, 15% de carboidratos, 1,7% de proteínas, 0,2% de gordura e 2,4% de fibra dietética. Também são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. 2. Fonte de vitaminas e minerais A batata é uma ótima fonte de várias vitaminas e minerais, incluindo vitamina C, vitamina B6, potássio, cobre, ferro, magnésio e manganês. 3. Rico em antioxidantes A batata é uma ótima fonte de antioxidantes. Os mais importantes são o carotenoide e luteína, a vitamina C e o ácido clorogênico. Estes antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, que são substâncias químicas que podem danificar as células e causar doenças. 4. Baixo teor de gordura As batatas são relativamente baixas em gordura. Uma batata média possui apenas 0,2% de gordura, o que significa que a maioria das calorias vem dos carboidratos e da proteína. 5. Pode ajudar a perder peso As batatas são ricas em carboidratos complexos, o que pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Isso significa que você se sentirá satisfeito por mais tempo e poderá evitar o desejo de alimentos calóricos. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo para receber mais conteúdos como esse. 6. Rico em potássio A batata é uma boa fonte de potássio. Essa substância é essencial para manter o sistema nervoso e muscular saudável. O potássio também pode ajudar a manter o equilíbrio de fluidos no corpo e controlar a pressão arterial. 7. Complexo de vitaminas B A batata é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como a vitamina B6, a tiamina e a niacina. Estas vitaminas são importantes para o funcionamento saudável do sistema nervoso, metabolismo e produção de energia. 8. Rico em fibras As batatas são ricas em fibras, o que as torna um alimento saudável para o sistema digestivo. As fibras ajudam a aumentar o bolo fecal, o que ajuda a prevenir a prisão de ventre. Além disso, as fibras podem ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e ajudar na perda de peso. 9. Baixo índice glicêmico As batatas têm um índice glicêmico relativamente baixo, o que significa que elas não provocam um aumento súbito nos níveis de açúcar no sangue. 10. Fontes alternativas de carboidratos As batatas são uma boa fonte alternativa de carboidratos para aqueles que não querem comer alimentos ricos em amido, como arroz ou massas. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo! E se inscrever no canal.